Imagens flagraram crianças caminhando em um parapeito de uma janela em Goiânia. Essa não é a primeira vez que cenas são registradas. Veja. A imagem chama a atenção. Duas crianças sobem na janela do apartamento, penduram na tela de proteção e pulam. Os meninos repetem o movimento. No vídeo, as pessoas se desesperam ao verem as crianças se arriscando. É muita loucura lá. A mãe está aqui ou não. Não, não. O caso aconteceu neste final de semana em um prédio em frente ao Parque Cascavel no Jardim Atlântico em Goiânia. No dia 20 de julho, outro caso semelhante. Uma moradora filmou uma criança andando no parapeito da janela do apartamento de um condomínio no Parque Amazônia em Goiânia. A criança desce sozinha e volta para o quarto. Durante 46 segundos de duração do vídeo, ninguém aparece para tirar a menina da janela. Nessa imagem, uma criança está sentada no parapeito da janela em um apartamento no terceiro andar de um prédio na Ilha do Governador, na zona norte do Rio de Janeiro. Um homem coloca uma criança de dois anos sozinha na janela e fecha a menina do lado de fora. Em todos os casos, as janelas tinham tela. Mas esse bombeiro faz um alerta aos pais. É de suma importância que todos os apartamentos, principalmente aqueles que têm criança, que têm essa tela de proteção justamente para prevenir possíveis quedas. Então, para oferecer essa segurança. É da natureza da criança ela explorar o ambiente, ela interagir com o ambiente. E é importante que ela faça isso supervisionada por um adulto e dentro de quesitos de segurança, para que não ocorra nenhum tipo de acidente. De acordo com o bombeiro, os responsáveis devem ficar atentos e observar o estado de conservação das telas e até mesmo dos encaixes. A dica é sempre procurar empresas credenciadas para a realização do serviço. Orientamos sempre que as pessoas busquem empresas credenciadas, que possam oferecer uma certificação, uma garantia da instalação. E também, caso haja alguma dúvida, acionar esse pessoal para fazer uma vistoria e ver se a tela está atendendo aos quesitos de segurança.